Olá pessoal! Miriam Cardoso, terapeuta ocupacional, vindo falar pra gente sobre alterações sensoriais e aqui nós estávamos conversando o quanto a agressividade, os comportamentos disruptivos tem relação com alterações sensoriais, né Miriam? O que a gente pode fazer pra ajudar nossos pequenos? Eu acho que é importante a gente entender a causa, né, se essa causa está envolvida diretamente com questões sensoriais, né e na maioria das vezes, em crianças com transtorno do processamento sensorial, a causa é de base sensorial que culmina num comportamento inadequado, um comportamento agressivo, um comportamento de isolamento social um comportamento disruptivo, de auto e heteroagressão, né e aí a gente pode conversar aqui de algum, dando alguns exemplos de como isso, de como identificar o disparador, né que a gente costuma falar, né o que que disparou uma criança, por exemplo, morder o amiguinho na escola numa fase que nem é dela morder mais, enfim, já tá lá maior e o que que disparou isso? E daí quando você vai até a escola, né, pra entender por que que aquele comportamento tá acontecendo de uma forma frequente e aí você consegue ir perguntando o que que aconteceu antes, vocês estavam onde? O que que tava sendo feito? Ele tava perto de onde? E daí a gente vai começando a entender isso eu já vi na minha prática, assim, consigo pensar em diversos pacientes quando eu falo, né, quando eu conto uma história assim que daí você consegue entender é uma criança que tem uma questão ali mais hipersensível, né mais responsiva ali a questões auditivas, né é uma criança que tem uma possível defensividade tátil que não gosta de ser tocada é uma criança que pode ser que tenha uma sensibilidade maior ali do sistema visual, né não tolera, não é só luz, tá, gente é formatos não consegue ter essa leitura do ambiente, né uma criança com dificuldade na ideação, por exemplo quer entender como é que esse ambiente tá estabelecido ali ter a tomada de decisão motora ela precisa saber minimamente como é que ela levanta do lugar e vai até a professora pra pedir até o banheiro pra ir até a porta e como é que ela faz o comportamento de aluno e segue a filinha lá a professora dá o comando, vamos pra fila isso tudo pode ser sensorial, né e aí imagina uma criança passando um período do dia dela às vezes integral, né é claro que a gente tá falando também de crianças que tem um itinerário grande de terapia, mas que passam um grande período na escola e daí com todas essas sensações auditivas táteis, visuais acontecendo ao mesmo tempo né e aí essa criança com certeza ela vai culminar num comportamento disfuncional, desobjetivo que ele tá bem próximo de uma crise sensorial sim ele antecede esse comportamento agressivo ele antecede ali eu tô pedindo socorro não tô dando conta mais desse ambiente e a próxima coisa que vai acontecer vai ser eu ter uma crise sensorial é isso que essa criança tá dizendo ela tá acumulando, acumulando uma série de... ela tá se esforçando ela tá tentando, aguentando e de repente ela se comunica dessa forma muitas vezes ela não tem habilidade de negociação, de verbalização ela se comunica dessa forma e daqui a pouco ela vai se desregular completamente o que eu percebo muito é que os comportamentos disruptivos eles estão... é um ciclo né eles se retroalimentam assim com os comportamentos sensoriais com as questões sensoriais com as alterações sensoriais então a gente tava falando agora de um exemplo que a Marcela Rossi que é a físico que atende os nossos pacientes tava falando imagina uma criança que vai tentar jogar bola mas ela tem uma série de alterações motoras de organização ali dos movimentos algumas alterações sensoriais a chance dela se dar mal num grupinho de amigos de meninos e não conseguir desempenhar esse papel é uma chance enorme e aí o que ela vai fazer? ela vai se isolar mais ela vai se expor menos a oportunidades de aprendizagem ela vai se irritar se frustrar mais e ela vai ter mais comportamentos disruptivos então uma coisa leva a outra né sim e a base ela de quem tem transtorno de processamento sensorial ela sempre vai ser sensorial e correlaciona e aí o que que faz né quando uma criança já chega nesse comportamento né se tu não conseguiu ali que a gente fala muito de crianças assim de você evitar situações que expõem a essa criança é uma das dicas né e daí pra isso você precisa ter um conhecimento de que sistemas sensoriais interferem né na leitura dessa criança do ambiente ter o acesso do que fazer em que situações e pra isso você precisa entender de que sistema sensorial essa criança tá com responsabilidade ela tá se se com sobrecarga sim claro você precisa entender porque a tomada de decisão depois que aconteceu a crise que aconteceu o comportamento disruptivo ela precisa ser no sistema sensorial e que inibe o sistema sensorial que levou a crise é por isso que eu quis me aprofundar muito no estudo das alterações sensoriais porque antigamente a gente tinha um comportamento disruptivo e aí o que que era a orientação até da literatura era ignorar essa criança então imagina uma criança que tá sofrendo com dificuldade na comunicação com alterações sensoriais faz um comportamento disruptivo e ela ainda é ou castigada ou ou leva uma extinção de comportamento por isso que eu falo tanto gente não é ignorar comportamento a gente já tem um aprofundamento imenso nas questões do autismo e a gente precisa conhecer pra trabalhar e pra cuidar e pra criar essas crianças então não adianta a gente ter meia dúzia de técnicas mais porque isso não funciona mais a gente precisa se capacitar e conhecer porque é muito sério é sofrimento real então a gente precisa cuidar melhor dessas crianças então não ignorem não castiguem não usem punição por favor vamos conhecer melhor esse pequeno muito obrigada por trazer essas informações pra gente muito obrigada mesmo você ajuda muito em todas as suas dicas aqui um beijo pessoal até o próximo vídeo tchau tchau tchau